Porque a gente tem essa segurança que Ele está guiando E a gente dá tempo para as coisas acontecerem Dá tempo para que o Senhor continue, que o Senhor está na direção E o Senhor está guiando, Ele está guiando por águas tranquilas E a gente ter a certeza que mesmo estando passando por águas turbulentas E que a vida diga não para determinadas coisas E que a gente não entende o porquê está passando aquilo A gente entender, né? E que o Senhor, Ele está nos guiando E Ele, né? É a confiança Que se o pastor, Ele não deixa as suas ovelhas É quando ela tenta se dispersar Ele é o primeiro a chegar, né? E aquela ovelha, ela é tirada Ela é tirada do perigo Mas a ovelha, ela confia no seu pastor E o Senhor como pastor é o que nós temos que continuar fazendo Continuar confiante Confiando no Senhor Amém E eu quero agradecer a mais um dia, né? E agradecer a presença da nossa amiga Da irmã em Cristo Janete Bandeis Esta mulher que o Senhor separou Para o louvor O Senhor da missão a cada um E é uma amiga de alguns anos E sempre conheci Esta abençoada do Senhor Feliz por louvar Já nos encontramos por muitas caminhadas Nos encontramos assim Por lugares Distantes Bem distantes Já pisamos Na lama várias vezes Já entramos em lugares com enchente Já estivemos E ali esta mulher feliz Sorrindo Porque eu vou louvar Eu fui convidada Eu vou louvar Não tinha dia, não tinha hora E às vezes o horário, né? Passando E a gente morando longe Abaixada por baixada Mas Abaixada, né? Às vezes o lugar que a gente mora Ou o lugar que vai É muito longe E eu nunca vi ela se queixar E isso Ela Dá segurança Porque se você está fazendo uma obra E vê aquele irmão feliz Pisando na lama Num lugar distante E que ele está ali Está confiante No horário Ele foi com uma missão Esse irmão também Ele está te dizendo Te encorajando Para fazer a obra do Senhor E eu agradeço a Deus Mulher Estar aqui com ela Ela já esteve Outras vezes no programa Fala aí Mulher de Deus E hoje ela está aqui Na TV Na C4 TV Web E eu quero agradecer Fala aí Mulher de Deus É um grande prazer Para mim Estar nessa caminhada contigo Há tantos anos, né? Amém Mais tantos anos Quando há disponibilidade da gente Para a obra Tudo fica mais fácil É verdade Quando a gente se dispõe Aí onde Deus manda Fica mais fácil Que eu digo No sentido Da gente se sentir feliz mesmo Porque a gente também Passa bastante Bastante coisa, né? É verdade Mas assim É regozijante Ao mesmo tempo Que a gente Passa por aquelas dificuldades Aqueles obstáculos Também é muito regozijante Para nós Estarmos fazendo a obra do Senhor Né? Sem interesse Sem, né? Só mesmo para agradar Ao Senhor mesmo, né? E eu continuo nessa luta E vou até o dia Que Deus me permitir Amo, louva a Deus Amo, muito, louva a Deus E a gente sabe por que faz Né, irmã? Verdade A gente paga A gente vai sorrindo E às vezes até chorando também Né? Se temos nosso momento, né? O pessoal diz Crente é um povo feliz Que vive sorrindo Parece um povo Tem pessoas até Parece maluco A gente sorri Mas tem um momento também Que a gente chora Momento também Que a gente para, né? E fala com Deus Senhor, não aguento mais Está difícil A obra A prova está doendo Senhor E a gente vai Entregando, né? Nas mãos do Senhor Mas aí depois A gente sabe por que A gente Caminha feliz Para Ele É um modo de dizer Senhor, te agradeço Senhor, te agradeço Porque naquele momento Eu não tinha mais Com quem contar E eu contei contigo, Senhor Senhor, naquele momento Eu achei que me disseram Que era o fim Mas o Senhor disse É o começo Eu hoje Faço um tempo novo Para a tua vida Verdade E é por isso Que a gente Muitas vezes A gente sorri Às vezes Olha, assim Aquele lugar Não tinha nada Para a gente ver Lugares humildes E as pessoas Felizes Tratam a gente Como se a gente Chegasse ali Com aquela coisa Assim especial E a gente Chega ali Naquela E eles ficam Felizes Porque Como quem diz assim Você Aceitou o meu convite Que maravilha E é Mas a gente sabe Por que Agradecer Mas tem vezes também Que o Senhor Pega a gente E leva para aqueles lugares Assim Sintuosos E que a gente olha Meu Deus Hoje Você está aqui Pisando na lama Amanhã A gente está Em lugares Assim Que a gente Não imaginava Que estaríamos Mas é É o Senhor É o Senhor É o Senhor Que faz E eu gostaria Assim De saber Nessa Como Foi assim A sua caminhada Como é Você veio de berço Como evangélica Não, não Eu me converti Aos 31 anos E aí No meu primeiro ano Como nova convertida Eu só Só ia mesmo Para a igreja Mas aí depois Ouvi o chamado Deus falou comigo Em sonho Sobre o chamado De produção E eu falei Jesus Eu não entendo Nada disso Nada de produção Porque a minha família Meu pai era cantor Mas ele era cantor Secular E aí eu falei Jesus Meu pai é cantor Mas eu não entendo De nada De música De produção Mas aí eu comecei A ajudar uma irmãzinha Da minha igreja E aí dali Eu fui ajudando outra E fui ajudando outra E fui ajudando outra E Deus foi me dando Sabedoria Deus foi me ensinando E daí quando eu ouvi Já estava com 10 cantores Aí eu trabalhei ali De produtora Uns 8 anos Mais ou menos E aí depois Eu comecei A cantar Que Deus me Pressionou muito Deus me comprou Deus falou 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 muito Através De irmãs Entendeu Falou comigo mesmo E aí eu vi Que era a hora De eu atender o chamado Porque Deus estava Dizendo que eu estava Enterrando o talento E aí eu falei Senhor Se tu falas comigo Se tu Desejas Se é o teu desejo Se é a tua vontade Que eu Que eu prossiga Que eu comece Quer dizer Que eu comece No Ministério de Louvor Então aí Senhor vai comigo Senhor me garante Vai comigo Que eu vou fazer a obra Louvando E aí foi quando eu comecei A cantar Faz aí Entre o final desse ano E o ano que vem Em janeiro Faz 10 anos Que benção Eu inclusive Te conheci Você como produtora De eventos Isso Eu até participei De um projeto seu Naquela época Isso E eu Na época Eu não queria louvar Eu era do coral Da minha igreja E eu disse Não Eu sou do coral Não vou fazer sono Não Já está muito bom E um dia Eu cheguei na igreja Eu fui numa igreja Que me levaram Para louvar E eu Com uma má vontade Porque Não era má vontade Era também Inibição Eu achava que Eu era do coral Que era tudo Eu não precisava mais É ficar ainda Igreja Igreja Louvar E aí Uma irmã Levantou E falou Falou comigo Na frente de todos Eu fiquei Muito sem graça E ela disse Não enterrem seus talentos Faça o que Deus está Te mandando fazer Porque você sabe De onde Deus te tirou Exatamente Ele te levantou Para você abrir a boca Porque ele vai levantar Outras pessoas E aí Foi exatamente assim Que falaram comigo E aquilo me Que Deus usou Me deu Sabe Um frio na espinha Porque realmente Deus me tirou De uma cama De hospital Mas eu te conheci E você Era bem procurada Na época Com os cantores Evento Passou-se mais ou menos Três anos Eu encontrei com você Estava louvando E aí eu também Já tinha assumido Açaí também Para louvar Tremendo, né? Tremendo E quantos CDs? Gravado ali Pelo excelentíssimo Alexandre Oh, que benção Esse produtor É uma benção É Mas eu É, mas esse Até o final do ano Eu vou gravar um EP Amém Eu estou recolhendo Repertório E você Até o final do ano E você Olha Agora vem os nossos comerciais E depois nós queremos saber Sobre esse trabalho Aí Agora podemos sentar Tá? Um minuto a gente volta Um minuto? Então eu nem vou sentar Ele que deu o sinal assim? É Eu nem vou sentar então Eu nem vou sentar então É, mas aí você Um minuto Não, mesmo Ele se acomoda Depois é pouco A gente vai Vamos pro segundo bloco agora É, segundo Ela vai louvar Vai Vai Você louva Ela vai louvo Ela já canta as duas direto? Não Não, ela vai Tá, depois do segundo Depois do segundo Ela já Para e não volta mais É No começo agora A do segundo bloco Ela canta uma Não Canta segunda Canta segunda E a primeira canta no final Isso Que é do meu CD Eu faço algum comentário do CD E eu tô com música Isso Quando você voltar agora Você já chama ela pra cantar Aí quando ela encerrar Essa segunda Aí você bate mais um papo A gente vê o tempo Quando der ali o sinal Quando eu fizer assim Tu já chama ela pra cantar Tá, então Fechou? Fechou Se não tiver fechado Tá, bem E no minuto O minuto de comercial Que aí fica fácil Pra mim editar lá Agora você tem Qual é?